E aí 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 e sabe galera do canal aqui que fala telegames seguir pessoal trazendo vídeos e para vocês aqui mano Foi oficialmente revelado né e teremos a série do twisted metal mano o meu jogo favorito Meu Deus do céu vocês não tem ideia vai que eu sou fã desse jogo Esse jogo é meu favorito jogo do playstation 1 Cara eu joguei muito jogo play 1 E aí E aí Eu tenho aqui ele a versão original do playstation 2 tá Foi lançada uma versão play 2 dos twisted metal black Original aqui ó Trusted metal black Cendei novinho Versão original Comprei por vinte conto né Apareceu aí Na americanas velho eu vi ele lá falei não pode ser O preço é vinte reais falei quero levar na hora Eu comprei também nessa época o World of War 1 e 2 junto Eu tenho o estojo até hoje Naquela época tinha um play 1 E mano Vocês não tem ideia como sou fã desse jogo velho Infelizmente os CDs não tenho mais Eu tenho até o código aqui para vocês verem ó O lado aqui ó Atrás aqui do estojinho ó Twisted Metal 2 ó Para desbloquear o O Switch 2 Switch 2 lá ó Qual é assim O Minion O Twisted Metal 2 tá vendo Passo hoje ó Liberar o Switch 2 Tá vendo Switch 2 lá ó Tenho colado até hoje aqui o papel velho E mano Aí eu fui ficar mais velho né Eu conheci esse jogo no Playstation 1 do meu tio Eu joguei o 2 Fiquei mais velho Eu levava o videogame para casa do meu primo mano Só levava o Street Metal 4 que eu tinha Fiquei mais velho Fiquei mais velho Conheci a internet Conheci como fazia as coisinhas né Tá Tranquilo Comecei a baixar né Street Metal 1 Tem o 2 aqui ó Tá vendo Tem o Play 1 ali só que ficou ruim o Play 1 Tá vendo Street Metal 3 ó Eu sou fã da franquia Ah mas porque você adquiriu o É um em cada CD Porque eu abaixei a versão tipo original né Que vem as trilhas sonoras Música são da hora pra caramba Jogar um joguinho desse Combate Veicular mano É muito da hora com música Oficial tá Do jogo E mano vocês não dão ideia Aí fui uma época atrás Fui ver Na loja Comprar alguns jogos Tem o Vigilante né Vigilante 8 Que era concorrente também Na época Fui na loja ver Comprar um jogo Fui lá o Pacote lá Street Metal Collection Tinha capinha preta Tipo essa aqui tem uma capinha aqui Tá vendo Street Metal também ó Parte ó É de cabeça pra baixo Street Metal parte A capinha preta igual essa aqui Tá vendo Aí tinha essa foto aqui galerinha Vou mostrar pra vocês agora na tela Aí ó É assim mesmo a capa Era uma capa preta aí Na época eu comprava CD Vinha a capinha preta CD dentro né E o papelzinho na frente Que seria essa capa que vocês estão vendo aí ó Street Metal 1, 2, 3 e 4 E o CD só Aí o que que vinha nesse aí Vinha os 4 jogos tá Tirar as cutscene dos jogos Tá Telas finais Não atirava os jogos Vinha sempre aquela telinha final Da historinha do personagem Essas paradas Aí tiraram E tiraram a trilha sonora Pra acabar os 4 jogos no CD só né Aí funcionava Muita hora Muita hora velho Muito muito da hora E tô ansioso Vai ser revelado aí A série do Street Metal Tá E vamos aqui ver galerinha Vai ser lançada Provavelmente no HBO Não foi oficialmente revelado Pro Brasil ainda Mas vamos ver aqui A matéria aqui galerinha Pra vocês aqui Depois de Uncharted nos cinemas e The Last Office na HBO Chegou a vez de Twisted Metal estrear nas telinhas E a nova série da Sony Que será lançada ainda este ano nos Estados Unidos Acaba de ganhar um teaser com um gostinho do que vem por aí Twisted Metal Anthony McKee protagonizará a série adaptada dos games O vídeo curtinho não chega a mostrar muita coisa Mas deve ser o suficiente para animar os fãs da série de combate veicular Além de conferirmos o protagonista em ação O teaser também mostra alguns locais um tanto caóticos com explosões e um climão pós-apocalíptico Abaixo você confere o teaser trailer de Twisted Metal Com direito a presença de um certo palhaço Com dez episódios Quem conhece o palhaço aí O palhaço mano tá desde o começo da série Desde o Twisted Metal 1 Ele É o Ele é o cargo chefe do Twisted Metal O famoso Switch 2 Tá Switch 2 aí O famoso Switch 2 Palhaço aí Cabeça de fogo aí Muito louco véi Dez episódios de aproximação Peraí Twisted Metal Veja trailer e data de lançamento Não Tá ligado aqui Fala galera Quando nós jogamos Nós gerávamos o Twisted Metal Tinha uma pessoa no final do jogo Que era o famoso Calypso Tá Ele fez um 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 poder lá Maníbulo né Sei lá Aquele que realizava o teu desejo E toda hora que tu zerava um jogo com algum personagem Aí tu contava com o Calypso Aí o personagem pediu o seu desejo E ele sempre ferrava os personagens que pediam o desejo né Fazia alguma coisa ao contrário E ferrava todo mundo mano É muito louco véi Muito da hora véi Twisted Metal VR Vagas na Firesprit Pode revelar detalhes do game Provavelmente Tá Não é nada oficial Um Twisted Metal VR Será que seria bom Um Twisted Metal VR Seria pro VR 2 né O Playstation 5 Eu acho que seria um tiro Um tiro no pé da Sony mano Um Twisted Metal VR Seria mais em conta pra eles lançassem um Twisted Metal né Padrão normal Sem ser VR Tá Mas Eu não sou a Sony né Hum Vamos ver o que eles vão fazer né Game A adaptação dos jogos de corrida e destruição foi anunciada em 2021 A série de TV terá em seu elenco principal Anthony McKee O atual Capitão América dos filmes da Marvel E Stephanie Beatriz A Rosa Dias do seriado Brooklyn Nine-Nine Twisted Metal Será lançada nos Estados Unidos no dia 27 de julho deste ano no serviço de streaming Peacock Indisponível no Brasil Por aqui ainda não há informações sobre qual plataforma potencialmente fará a distribuição do seriado Provavelmente vai ser streamado lá nos Estados Unidos na plataforma Peacock né Provavelmente se for lançado um Chartered e o The Last of Ways no HBO Provavelmente o Street Metal também vai vir Provavelmente isso vai ter outra série E vou ver o teaser aqui galera Com vocês aqui ó Marotinho Vamos ver a legenda aqui ó Legendinha em português Já Em 4k Maroto E sim Bora galerinha Show Deixa o likezão Compartilha o canal aí Comentem se vocês jogaram esse jogo no Play 1 ou no Play 2 Vocês curtem se vocês são fãs da série Eu fiquei muito ansioso velho Por essa série aí tá chegando Nas TVzinhas Vou ver se eu assisto né Vamos ver pela internet Aí tem tudo né Pela internet consegue tudo E bora ver o teaser aqui galera Bora Vai ser baseado tipo no Eu fui lançado no Play 1 Play 2 E teve uma versão só do Play 3 Play 4 não teve nenhuma Ladies and gentlemen Start your engine A série Olha ele aí ó Musiquinha Sorvete Eh 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 Las Vegas destruída Olha o Switch Uh 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 Eu sou muito doido nesse jogo velho Muito doido Certo galera? Então deixa o likezão aí Comenta que vocês acharam aí Se vocês estão ansiosos também Se vocês jogaram o jogo Se vocês correm mais vigilante Ou só jogaram por jogar mesmo E gostaram do jogo Se vocês gostaram Eu faço um abraço todo Meu Deus Valeu Até o próximo vídeo E fui